Olá gente, hoje vou gravar mais um vlog pra vocês, vou gravar o vlog da minha pequenininha que vai se apresentar, a primeira apresentação de balé dela. Eu, hoje é o dia da apresentação, então não dá pra filmar lá porque eles vão filmar e você pode comprar o DVD, tudo, mas a gente um dia antes teve um ensaio lá, então eu filmei, meu marido filmou e daí eu vou colocar umas imagens aí, tá bom? Eu vou mostrando como os bastidores lá, como vai ficar, tá? Beijo! Música 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?